Então a Story tá chegando no cinema, filme muito louco, very crazy, já tô aqui com meus suquinhos, meus cookies aqui, minha bebida, né, tem que fingir que tem, porque eu vou assistir esse filme, mas é claro que eu vou assistir português, né, eu vou assistir dublado, porque eu estudo inglês, mas o meu teacher não tá aqui, ele não tá vendo, ninguém tá vendo, então eu vou assistir dublado, porque eu não tô afim de pensar, eu não tô afim de me divertir em inglês, né, então vamos lá, vamos lá. Ainda bem que em português, eu não preciso ficar pensando muito. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem, esse vídeo aqui é um pouquinho polêmico, porque eu vou falar pra você não assistir Toy Story dublado, beleza? Não assista Toy Story dublado, por quê, porque, você já vai saber, mas antes eu peço encarecidamente o seu like nesse vídeo pra ficar feliz, se você estiver assistindo no YouTube, inscreva-se neste canal, dá uma dedada ali no belzinho pra ele te avisar dos próximos vídeos, curta a minha página no Facebook e também curta o meu Instagram, segue lá no Instagram, o Júnior Silveira, beleza? Vamos lá pro vídeo então. Pois é, learners, Toy Story está chegando, o filme aí que está em todos os nossos corações, quem é que nunca chorou no final do Toy Story 3, né, pelo amor de Deus, aquilo ali é sacanagem, meu, sacanagem aquilo ali, excelente qualidade, um filme da Disney, né, pô, como é que você vai falar mal de um filme da Disney, muito difícil, né? Toy Story significa história de brinquedo, literalmente, né, Toy é brinquedo, Story é história, então história do brinquedo, história do brinquedo, alguma coisa desse tipo. O personagem Woody, que é aquele que tem o cowboy, o chapéu do cowboy, né, acho que é assim, ele cumprimenta howdy, howdy é tipo oi, hello, hi, uma linguagem meio cowboyística falando assim, né, meio de cowboy. Buzz Lightyear tem uma frase muito famosa, né, to the infinity and beyond, para o infinito e além, né, to the infinity, para o infinito, and beyond, e além, beyond significa além. E Lightyear, que é o sobrenome do Buzz, significa anos, ano-luz, Buzz Lightyear, Buzz, ano-luz. Ó, acho que você nunca parou pra pensar nisso, né? Nessa história, por exemplo, você tem ali o garfo, né, que em português eles chamam de garfinho, só que em inglês, o nome desse personagem é Forky, Forky. I want you to meet Forky! Hi! Hi! Ah! Fork é garfo, e com Y no final, dá aquela ideia de inho, né, tipo pequenininho, Forky. É igual o tipo wife, que é esposa, wifey, é tipo esposinha, husband, é marido, aí quando você abrevia, né, e coloca uma condotação mais carinhosa, você fala hubby, hubby, maridinho, coisa do tipo. E tem aquele dinossauro lá, o T-Rex, T-Rex, que é um tiranossauro Rex, né, então T as in Tyrannosaur, Tyrannosaur, T as in Tyrannosaur, e Rex as in Rex, de Rex mesmo, né. Tem aquele cachorro lá que é Slinky, Slinky, que aliás, a Aline e minha esposa falam o nome desse cachorro, desse personagem tão bonitinho, vou colocar aqui pra vocês verem. Aline, como é que fala o nome desse personagem aí? Slinky, Slinky. Recomendo que você assista esse filme sim, vá aos cinemas, leve sua família, e atenção, assista este filme em inglês. Não pegue a sessão dublada? Polêmica, por quê? Por que eu não posso fazer isso? Ou eu, pergunta pra mim por que eu não posso fazer isso. Por que, teacher? Por que eu não posso fazer isso? Porque é o seguinte, eu costumo comparar assistir filmes dublados com uma dieta. Olha só, quando você está em dieta, o que acontece? Você tem que comer tudo certinho, comer só comida fit, uma salada e tudo mais. Você não pode burlar a dieta, certo? Tem que seguir a risca. Se você come uma porcaria durante a sua dieta, sei lá, batata frita, com chocolate, com sorvete, tudo junto, você está burlando a sua dieta, certo? Está saindo ali do seu foco, do seu objetivo, certo? Se você estuda em inglês, quer dizer que todos os dias você está lá, consumindo conteúdos em inglês, estudando, escutando, certo? Tudo em inglês. E aí, de repente, você vai ao cinema, tem a opção de ver filme legendado, com áudio em inglês, você tem. Porém, você opta pelo filme dublado. Você saiu da rotina dos estudos, saiu daquela rotina de aprendizado do seu inglês. Está entendendo aí a comparação? Você burlou a sua dieta, comendo coisas ali que não deveria. E você burlou os seus estudos, fazendo coisas que não deveria, assistindo filme no português, consumindo conteúdos em português. Sendo que você está no seu caminho de estudar inglês. Pensa comigo, quando você está de dieta, você come coisas que te deixam mais saudável. Nutrientes corretos, né? Os nutrientes necessários, para que você se mantenha fit, né? Saudável e disposto. Beleza. E quando você estuda em inglês, e assiste um filme em inglês, esse filme também vai te deixar mais inteligente no inglês. Esse filme vai permitir que você escute palavras que você já está estudando, que você reconheça frases, vocabulário. Esse filme vai, de certa forma, trazer mais conhecimento para você. E você pode se divertir ao mesmo tempo que está estudando. Porque ao longo do filme, o seu cérebro meio que vai se acostumar com o inglês. A mesma coisa na dieta. O seu organismo também se acostuma com aquelas comidas, né? E tudo mais. Você não morre de fome, você fica mais saudável. E também tem mais saúde para se dar inglês. Nada contra os dubladores do Brasil, pelo amor de Deus, viu? Eu sou fã de vários. Os dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco. O que mais? O Wendel Bezerra. Pô, o dublador do Goku, meu. Meu herói favorito aqui, ó. O Goku. Pô, já conheci o Wendel, já? Põe um trecho aí. Olha só porque eu estou aqui. Oi, eu sou o Goku. O que é, learners? Aliás, eu acho que o Brasil tem os melhores dubladores do mundo. E eu acho que isso é inquestionável. Não é nada contra os dubladores, hein? Pelo amor de Deus. A questão é, se você está com foco em aprender inglês, foco nos estudos, assistir um filme dublado, uma série dublada, um conteúdo em português vai te tirar do seu foco, do seu objetivo. Você pode consumir sim conteúdos em português, mas não tem problema. Contanto que você se dedique mais aos conteúdos em inglês, tá? Então foca no inglês e deixa o filme dublado para depois, né? Se você tem essa opção de assistir filme legendado, faça-o. Eu confesso que alguns desenhos com áudio em inglês são mais fáceis de compreender do que um filme, um seriado, por exemplo. Mas também tem outros filmes, desenhos, aliás, em inglês, com áudio em inglês, que são muito mais difíceis de compreender do que filmes ou seriados ou qualquer outro tipo de produção. Então, assim, o pessoal fala, ah, teacher, inglês de desenho são mais fáceis do que os de filmes? Depende muito do desenho que você está assistindo, do vocabulário que está abordando, né? Mas existem muitos desenhos aí que eu recomendo, aliás, que você assista em inglês. Você vai lá na Cartoon Network ou então coloca no YouTube aí desenhos em inglês com os áudios originais em inglês. Coloque aí para a sua criança assistir, para os seus filhos. Já vai deixando eles acostumados com o inglês, né? Então faça isso. Estimule os seus filhos a escutarem os desenhos em inglês. Então a mensagem final desse vídeo é assista o filme em inglês. Não caia na tentação de sair da sua dieta do inglês, tá bom? Continue os seus estudos, foco e aí depois que você já tiver um nível melhor de inglês, aí sim, assiste dublado, não tem problema, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece do like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dê uma dedada no belzinho, um tapa nele. Me siga no Instagram e assista lá nos stories. Tem dicas de inglês todos os dias lá, assim também como na minha página no Facebook, porque eu posto vários conteúdos diferentes em todas as redes sociais aí para você me acompanhar e aprender mais inglês. Então, é isso aí para hoje. Obrigado muito, galera, por assistir e lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se, se você mais ou menos, tchau! Agora eu vou ir para os filmes, vou assistir Toy Story. Até mais.